É! Oi, quem é isso? Eu não me entendi de mais um vídeo bom, galera. Estou aqui no meu quartinho maravilhoso, Dão 360. Então, beleza, galera. É o seguinte, eu estou aqui com o meu setupzinho, vocês me pediram bastante pra eu dar uma atualizada nele. Não, eu não vou falar as coisas que tem nele, mas eu queria mostrar pra vocês esse cantinho novo que eu tô gravando, que faz um tempinho que eu não mostro essas coisas. Tava assistindo um vidinho do Resende, e aí eu fiquei, falei, cara, eu preciso gravar, cara, eu preciso gravar. E é o seguinte, cara, eu não sei se vocês ganharam na Páscoa, galera, mas eu ganhei muita coisa na Páscoa. Isso aqui eu comprei e tal, mas essas barras aí eu também, uns 4 horas de Páscoa, eu ganhei muita coisa, galera, eu fiquei muito feliz. Então, aqui, né, temos o livro do Christian Figueiredo, temos aqui o meu setupzinho, a câmera fica aqui, beleza, e aí tem as nossas coisas aqui, o meu Blue Yeti, eu sempre falo Blue Yeti, mas eu sei que é Blue Yeti, alguma coisa assim, mas beleza, aqui tem o Razer, o Sennheiser, e as minhas duas lâmpadas, e o meu house que acende, que agora não tá aceso. Então é o seguinte, e aqui o meu chinelão, e o meu pé, então beleza. Aqui eu tenho a televisão, galera, que ela tá muito pra frente, velho, por que ela tá muito pra frente? Porque hoje vem uns caras aqui pra pintar o meu quarto, essa parede, eita caramba, eu vou derrubar, melhor eu não mexer. Vem uns caras pra arrumar, dar uma pintada nessa parede, por isso que tá bonitinho assim, e aí a televisão veio mais pra frente, tá ligado, pra poder não encostar e tal. Meu quarto, galera, é da Tinkerbell, velho, é da Tinkerbell, e tipo, aqui atrás tá escrito Bianca e tal, aqui tem um pôster do One Direction, e ah, eu não sei, ah, tá lá no meu quarto, mas eu tenho, eu tenho dois pôsteres, galera, que é do Minecraft, e que eu vou fazer dois quadros, né, eu vou fazer dois quadros, com esses pôsteres, e um vai ficar aqui, e outro vai ficar ali. Eu tô mostrando pra vocês, tipo, o projeto do meu quarto, tá ligado, que antes eu não passava nem um pouco do meu tempo aqui, tipo, eu ficava o tempo todo, eu chegava da escola, deitava no sofá, e ficava assistindo vídeo lá na televisão, só que agora colocaram essa televisão que dá pra assistir vídeo aqui no meu quarto, e eu não saio daqui de dentro, velho, não saio. Então, tipo, agora tá muito da hora o meu quarto, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Cara, eu tô desfocada, eu não sei. É meio complicado essa câmera, galera, porque ela é muito boa quando ela tá focada, e quando tem luz. Quando não tem luz, e ela não tá focada, não é um treco muito da hora. Mas, eu amo demais essa câmera, velho, eu recomendo demais. Mas, claro, se você tiver mais dinheiro pra poder investir, compra a Canon T4i, ou a Canon T5i, a minha é a Canon T3i. Então, olha, aqui nós temos o meu violão, e a minha guitarra, e eu... aqui tem um teclado no chão, que ele tem o suporte dele, mas o suporte não tá aqui. É! E aqui, galera, aqui nós temos, velho, o meu skate, que é o Penny, e também temos bala, né, e Doritos. Doritão aqui, ó, e dois pacotes de bala gigantes, tá ligado? Por quê? Porque eu vou levar pro encontro de inscritos, eu vou fazer um treco muito legal pro encontro de inscritos, vou levar alguma dessas barras também, pra dar de prêmio, sei lá, se eu vou fazer de jincano, não sei, ainda depende da idade da galera que estiver lá. Se você tem, sei lá, alguns anos, e quer que eu faça jincana com vocês lá, me avisem, beleza? Que eu vou postar esse vídeo, provavelmente hoje ou amanhã, e ainda vai dar tempo de eu ler todos os comentários. E é isso aí, galera. Não tem nada pra falar, né, velho? Não tem nada pra falar. Eu queria convidar vocês pra ir no encontro de inscritos, que vai ser, vai estar aparecendo aqui, vai estar aparecendo aqui, vai ser dia 11 de abril, lá no Parque Ibirapuera, às 13h às 19h, beleza? Lá no Portão 3, ok? Então vão lá, que vai ser muito da hora mesmo, beleza? Então, é isso aí, galera. É isso aí, era isso que eu precisava falar com vocês. Na verdade, isso daqui foi um vídeo que eu queria conversar com vocês. Meu Deus, meu Deus. Eu queria conversar com vocês, tá ligado? Eu queria conversar com vocês. E cara, eu tô olhando pra cá, e ainda... Nossa, eu tô muito feia. Meu Deus do céu, meu Deus. Salva, salva. Pronto, tô melhor, tô melhor agora, tá melhor. Agora, olha minhas pulseiras aqui. A preta, a preta igual do Resende, eu tirei pra tomar banho, porque eles não sei se eles tragam, porque é... Eu acho que é de couro, não sei, mas é igual do Resende, velho. Nossa, que bela porcaria, mas eu achei bem bonita a pulseira, e foi um jeito de eu demonstrar pra ele, que eu... Não, um jeito de eu demonstrar, ah, Vivi, você é muito babá-ovo do Resende. Não é que eu sou babá-ovo, galera, que eu admiro demais o cara, eu achei ele muito, nesse esforço pra caramba, e é uma das minhas maiores, quer dizer, uma não, é a minha maior inspiração do meu canal, e... Cara, se você não gosta do Resende, me desculpa, galera, mas a minha inspiração é o Resende, e se não fosse ele, eu não teria esse canal agora. Não teria, não teria, não teria, porque, mano, eu não... Cara, quando eu vejo o vídeo do Resende, eu fico muito empolgada pra gravar, muito, 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 tipo, pra caramba, e tem vezes que, às vezes, ele não posta vídeo assim, que me deixa feliz, tem vídeos dele, que, por exemplo, Morph Tide em si, que eu não gosto muito, e aí, eu não fico muito feliz quando eu vejo, mas eu vejo todos os vídeos, tá ligado, todos, 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 e... cara, teve uma hora, galera, que eu era tão babaca, que eu cheguei a decorar tudo sobre o Resende, tipo, mano, quem faz esse tipo de coisa, tá ligado, mas eu decorei tudo, 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 tipo, data de nascimento, data de nascimento da mãe dele, nome completo da mãe, do pai, do irmão, nossa, eu era muito demência, mas eu já esqueci tudo, cara, e também não vou ficar lembrando disso, eu só sei o nome completo dele, usando o aniversário, é só isso, tipo, nossa, Bibi, que legal, parabéns, mas é isso, galera, vamos dar um tour de novo, meu Deus, tudo bem, então é isso aí, um beijão pra vocês, tchau, tchau, tchau,